Quando eu comecei a dar a prancha de freestyle, então as primeiras duas vezes vou dar a prancha de freestyle, mas depois vou te reparar logo que é uma prancha de skate, não pode fazer nada que ele não anda, então vou ter que mudar para uma prancha de surf. No princípio vou estar com uma prancha de strap, mas depois normalmente vou te sentir louco também, porque é bom que tu pode mexer muito, então vou obrigada. Eu também tenho um feeling de surf, se vou querer surfar onda, vou ter que estar um bocadinho mais solto e um bocadinho mais difícil, então é por causa do que é lá. Toda a gente quer fazer algo mais difícil, então toda a gente tem que mudar a final para se estabelecer. Música 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 Amém. 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 Amém.